Olá, boa noite. Hoje, 15 de outubro, é o dia do professor. E o nosso programa vai falar da tarefa de ensinar. Apesar de todas as dificuldades, a educação melhorou no Brasil. E Goiás também tem o que comemorar. Segundo dados do governo federal, nosso estado tem hoje a quinta melhor educação do país. São mais de 50 mil professores, pessoas que dedicam suas vidas à formação de cidadãos. Muitos de forma apaixonada. Mas o que leva milhares de pessoas a continuar buscando formação para ensinar? Quais os principais desafios e as alegrias dessa profissão? O Sobre Todas as Coisas desta noite, que está começando, vai debater estas questões. E também fazer uma homenagem aos nossos professores. Para isso, contamos com a ajuda dos nossos convidados. Não é isso, Sheila? Mara Suzete, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a você, que nos prestigia aí de casa. Hoje, aqui conosco, a Kézia Mendes Barbosa Oliveira. Ela é pedagoga e mestre em educação pela UFG. Há mais de 20 anos, atua como docente na educação básica. E atualmente, trabalha como formadora no Centro de Formação de Profissionais da Secretaria Municipal de Educação. A Kézia é professora da PUC Goiás e também atua com crianças desde a sua formação. Uma boa noite, Kézia. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Temos também a presença do Marcelo Salviano Mendonça Lopes, mais conhecido como professor Salviano. Ele é graduado em Engenharia Civil pela UFG e licenciado em Matemática pela PUC de Goiás. Salviano trabalha como professor há 15 anos, sendo boa parte desse tempo orientando estudantes de escolas particulares para os mais concorridos vestibulares do país. Boa noite, professor Salviano. Um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Boa noite a você. Boa noite, Suzete. A todos aqui. Ok. E aqui, ao meu lado, nós temos a participação da Miriam Fábia Alves, graduada em História pela UFG, mestre em Educação pela UFG e doutora em Educação pela UFMG. Atualmente é professora de junta e docente no programa de pós-graduação em Educação da UFG, além de dirigir a faculdade de educação daquela universidade. Miriam também é vice-presidente do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centros, Institutos de Educação ou equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras, o FORUMB. 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 Isso. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História, Políticas e Gestão. Uma autoridade. Boa noite, Miriam. Boa noite. Um prazer, Isabela, viu, querida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço o convite. Boa noite aos colegas. Boa noite, Suzete. Parabéns pela profissão, viu, professora? Ah, obrigada. E você já sabe, telespectador, que pode participar do nosso programa mandando o seu e-mail para o SobreTodasAsCoisasTV.com ou pelo Twitter, que é o arroba SobreTodas. E ainda também o nosso telefone, que é o 3201-7708. Nós esperamos você. E eu não poderia deixar de começar o nosso programa perguntando aos três se realmente nós temos o que comemorar numa data como essa, que tem a intenção de homenagear os professores. Kev. Bem, eu acho que a gente tem muito a comemorar. Primeiro, colocar em relevância a função social desse professor, né? O que esse professor representa nessa sociedade, pensando que nós estamos numa sociedade que precisa mais do que nunca que a educação dê conta de formar as novas gerações para esses desafios que estão aí se anunciando, né? E também porque eu acredito que nós temos bons professores no estado de Goiás, em diversos lugares, e porque eu acho que nós estamos aí também com o papel de formar as novas gerações de professores. Temos sim o que comemorar. Professor Salviano. Bem, eu compatuo com a opinião da Kézia. É uma data em que a gente pode exaltar muito bem o papel do professor de hoje, que luta com todas as dificuldades, tentando estimular, tentando orientar. Um garoto que às vezes não tem ainda a ideia do que vai ser, às vezes o pai e a mãe não tem o tempo suficiente para que possa orientar da maneira adequada. Então, sem dúvida alguma, o papel do professor hoje é muito importante e temos que valorizar cada vez mais. Miriam. Eu penso que nós temos o que comemorar. Nós avançamos do ponto de vista do que é a profissão, do professor. Profissão, acho que o termo já nos diz de uma melhoria significativa da atuação desse sujeito na história do Brasil, que é o professor. Nós, então, agora reconhecemos como é uma profissão. Acho que esse é um motivo de comemoração. Nós temos aí hoje exigência do ponto de vista do quais são as condições para o exercício dessa profissão, uma tentativa de se implementar, de fato, uma formação mínima para que todos nós possamos ser professores. Temos, pelo menos do ponto de vista nacional, a tentativa de garantir um piso nacional para os professores, por mais que nós tenhamos crítica aos valores estabelecidos, mas uma tentativa de dizer que esse profissional merece salário condigno com a atuação que ele tem. E penso que o dia de hoje nos convida à comemoração, mas à luta. Hoje, eu dizia, é dia de mobilizar todos nós, cidadãos brasileiros, para entender quem é esse sujeito, ou professor, ou melhor diria, num país onde essa profissão é muito feminina, quem é essa professora na maioria das nossas escolas aí, os homens que estão aí também na labuta, quem somos nós, o que nós fazemos, eu acho que são questões que o dia de hoje nos convida a refletir. E a importância, eu acho que a Kézia lembra, a importância social desse profissional nas nossas vidas, como o programa anterior lembrava, os colegas diziam aí, da memória que nós temos dos nossos professores. Eles compõem as nossas histórias de vida numa sociedade onde conhecimento, a informação é até importante. Depois, professora, eles têm, os nossos três convidados, Suzete, cada um atua numa área bem diferente uma da outra. A Kézia está no ensino fundamental, o Marcelo também no ensino fundamental, mas também no final do ensino fundamental. E a professora Miriam, na universidade. Eu quero saber de vocês, rapidinho, qual é a diferença da sensação de exercer essa profissão nessas orásperas. Você forma profissionais, né? Há diferença? É interessante porque a gente viu, os meninos do esporte colocaram, todo mundo tem uma lembrança de um professor para contar. E a gente associa muito essa lembrança à fase inicial. Mas não, eu vejo hoje, que principalmente o Salveão pode até confirmar isso com a gente, esse professor de ensino médio, ele tem um papel fundamental na vida desses meninos, eles idolatram esses professores. Inclusive hoje a forma de ensinar é extremamente diferente, né? A faculdade que forma, que coloca esse adulto no mercado de trabalho, quer dizer, ficam muitas lembranças. A gente vê nas formaturas a gratidão que esses alunos têm por esses professores. Mas, quando criança, isso tem um papel fundamental e inesquecível, não é isso, Kézia? Nossa, totalmente. Essa é uma relação muito gostosa, eu acredito, até para o professor. É, eu agora estou trabalhando com formação de professores, mas é interessante perceber os alunos que a gente encontra. Esses dias fizeram um concurso de atores mirins, um menino que venceu o concurso, eu estava lá ajudando a ensaiar um espetáculo na prefeitura de Goiânia. E esse menino ficou me olhando muito tempo, assim, já adolescente. Aí depois de um tempo ele falou assim, você já deu aula de língua portuguesa? Aí eu pensei, falei, já, mas tem muito tempo. A gente estava lá no auditório da faculdade de educação. E eu me lembro que ele saiu pulando as cadeiras e eu não entendia porquê. E ele pulava, pulava, e quando ele foi se aproximando, ele gritava, o menino do dedo verde, o menino do dedo verde. E aí depois que eu fui me lembrar que quando eu era professora nessa turma, era uma turma de meninos de nove anos, uma sala comprida, só tinha uma janela na sala, as condições de trabalho. Tanto o trabalho intelectual deles, quanto o meu também, de ensinar, não era fácil, assim, era uma sala muito quente. E era uma estratégia que eu usava, eu dizia o seguinte, olha, vamos fazer tudo aqui, porque vai dar tempo da gente ouvir essa história do menino do dedo verde. E aí quando ele me abraçou nesse dia, eles mudam, né? Mudam muito. Eles falam que a gente não muda, mas eles mudam, eles crescem. E ele me abraçava e dizia o seguinte, eu sabia que eu ia te achar. Ai, que ótimo. Eu sabia que eu ia te achar. E aí eu fui associando. Ele venceu um concurso de contadores de história e depois um concurso de atores mirins. Eu sei que não foi só as minhas aulas, eu não tenho essa pretensão, mas aquilo foi um componente. E eu acho que esse é o legado do professor, de saber o seguinte, olha, pode ir por aí, isso é bom, isso te constitui como sujeito, é a nossa cultura. Vocês se apropite isso. Vocês marcam a vida deles, mas eles também marcam a vida da professora, do professor, né, Silêncio? Inclusive quando o Salveano colocou que muitas vezes eles fazem o papel do pai, a gente percebe claramente que muitos até entram no ensino médio com um foco, mas um professor, às vezes, muda essa, pela paixão que eles acabam desenvolvendo por aquele profissional. Você também tem isso. Eu sei que hoje em dia a educação está diferente. Quando a gente começa a ler sobre violência que é praticada dentro do estado de aula contra um professor, a internet está cheia de exemplos desse. Como é que você avalia essa relação? Suzete, eu tenho uma série de experiências para citar em relação a isso aí. Acaba que o fato de você trabalhar com vestibular, trabalha com a insegurança da profissão, com, será que é isso mesmo? Nesse ano, no primeiro semestre, a gente faz constantes simulados na escola e diante de um resultado ruim, eu parei a aula e falei, escuta, será que é isso mesmo que você está querendo? Você está aqui por esse propósito, é esse curso? Você não tem uma outra possibilidade? E no final do semestre, um garoto veio até mim, para a minha surpresa, professor, aquele dia você mudou minha vida. Eu achava que eu queria cursar medicina. Hoje eu estou na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Estou feliz, estou exercendo o que eu quero exercer. Muito obrigado. Esse dia, para mim, falei, eu achei. Vale a pena toda dificuldade que a gente tem, se é que tem mesmo essa dificuldade toda, para tentar orientar um garoto, uma garota nesse momento, que realmente é muito difícil, mas ao final se torna muito gratificante. Olha só. Eu acho que tem uma coisa aí, você falou dessa diferença. Eu trabalhei com os meninos do primeiro ano do fundamental, antigamente primeira série, hoje primeiro ano, antigamente é ótimo. Primário. Há um tempo atrás, antigamente, né? Primário. É, o primeiro ano que era o primário, até agora a orientação com mestrado e doutorado, dando disciplinas, inclusive, na pós-graduação. Então, essa trajetória, ela sinaliza contribuições que nós damos de maneira muito distintas. Os meninos do primeiro ano, que agora homens e mulheres me encontram, eu, por exemplo, dava aula de informática, em algum momento dava aula de filosofia, entenderam? E eles se lembram que eram disciplinas que fugiam um pouco aí a loucura do tal do vestibular e tinha aí uma possibilidade de reflexão. E eles se lembram, eu me lembro de um aluno que discutia com a gente a questão da contribuição do Descartes. Aí ele dizia, Miriam, nunca esqueci, e não era a matéria do vestibular. Depois você passa para a formação de professores, onde eu atuo, que é o superior, e você se encontra com os professores que estão, por exemplo, na educação básica, dando aula, e eles dizem, Miriam, tem uma discussão aí que a gente tem que trazer e que lá na faculdade a gente falava da importância, mas a gente não tinha noção de como é isso na prática. Então, eu penso que há diferenças dessa intervenção do professor na vida do indivíduo, do sujeito, mas também como é que ele interage com esse conjunto de intervenções que todos nós fazemos. Porque a vida estudantil hoje é cada vez mais alargada do ponto de vista do tempo. E isso também traz contribuições nossas do cotidiano, lá da primeira, da educação infantil, até a pós-graduação. Então, assim, é um tempo de escolaridade amplo, que eu acho que é importante sim, e claro, as interferências e intervenções ajudam nesse aspecto. Isso, e nós fomos às ruas saber das pessoas quais as lembranças que elas guardam sobre os seus professores. É o que nós vamos ver logo após o nosso intervalo. Lembrando que você pode ligar, fazer a sua pergunta, ou mandar a sua homenagem pelo telefone 3201-7708. Voltamos já já. Uma nação, na sala de aula, não há idade, nem cor, por isso aceite, respeite o meu professor. Adivinha onde ela... Deve estar dentro do peito Nós estamos hoje no Sobre Todas as Coisas, 15 de outubro, falando sobre o dia do professor, fazendo uma homenagem a essas pessoas. E temos aqui a participação da Kézia Mendes Barbosa, que é professora da Rede Municipal e hoje trabalha na preparação também de professores. O Salviano, que é professor da Rede Particular, e a Miriam, a Fábia Alves, que é diretora da Escola de Pedagogia da UFG. Nós vamos agora vir um VT, onde o nosso repórter foi às ruas, ouvir das pessoas quais as lembranças que elas guardam desses professores. Vamos ver. Não há dúvidas, devemos ir muito aos professores, não só pelo ensino e dedicação, mas também ao companheirismo além da profissão. Por isso viemos às ruas, saber das pessoas, o que elas lembram daqueles que muito ensinaram. Lembro muita coisa, porque eles foram muito importantes na minha vida. Então, quer dizer, a gente sempre lembra dos professores, mesmo os primeiros professores, talvez seja o que a gente mais lembre. Tenho uma boa lembrança deles, né, que a partir daí foi a base de toda a minha educação que eu tive. Muito carinho dos meus professores, que me encaminharam nos primeiros anos da minha vida, no aprendizado, né, então eu tenho lembranças muito boas deles. Eu tive professores dedicados, que amavam a profissão, procuravam fazer as aulas divertidas, eram engraçados, eram motivados. Com muito carinho e, assim, pela determinação deles de tentar nos ensinar, infelizmente nem sempre era proveitoso, né. Por quê? Pela falta de estrutura, né, como sempre. O professor, ele não é só aquela imagem que está lá na sua frente, ele é uma pessoa que, ele é um orientador, ele te tira do todo e te orienta para onde você quer chegar. Para fazer prova, tinha uma professora de outra sala, no primário isso, né, para poder vir verificar se tinha alguém colando e tal. E ela procurava dar um jeitinho de ensinar antes para não correr nenhum problema nessa área. Algum carrasco na época? Tinha carrasco, batia, tinha uma vara. Tinha sempre alguns professores que exigiam mais, outros menos, né, e outros que serão muito rígidos nas suas cobranças, né. Meu tio, o primeiro professor que fazia aquele negócio de palma, né, batia, se você não respondia, fazia a roda e, se errasse, o outro dava a parmatória na mão. Aquele sistema, aquilo ali, aquilo também não funciona não, né. Mas aprendeu um pouco na época. Ah, mas tinha que aprender, mas senão apanhava. É um absurdo de a gente pensar que isso já aconteceu, né, Fê? Já aconteceu. Eu queria saber, aproveitando um gancho da matéria, quais as lembranças melhores que você tem? São das primeiras professoras ou teve uma outra? Eu quero saber dos três. Bom, eu tenho, acho que, quatro referências de vida. A professora Margarida, que foi professora do primário, como diz o povo, né, foi professora de segunda e quarta séries do Fundamental Hoje. A professora Iolanda, que foi professora de língua portuguesa durante quase toda a segunda fase do Fundamental e era muito rígida, mas ao mesmo tempo muito humana. Aprender a língua, aprender a falar, o cuidado, a correção. Isso eu carrego muito dessa professora e o quanto ela dizia isso é importante para todos nós brasileiros, o respeito à língua, né? E na universidade, o professor que era o Carrasco, como brinca a importagem, que era o Heron, que era um professor extremamente rigoroso nas suas avaliações. Prova sem consulta, que a gente tem uma, hoje com os alunos da universidade, uma briga, história, prova com consulta, sem consulta. E ele era de um rigor na correção que nos ensinou muito, né? Então, eu acho que essa contribuição é uma contribuição significativa. E é engraçado como isso marca a memória, né? Eu gosto de dizer que ser professor bonzinho não é uma boa pedida. O professor tem que ser sério e ele tem que exigir. O aluno tem que se sentir exigido. Porque a vida cobra, né? Porque a vida cobra. E eu acho que as formas de exigir é que nós temos que muitas vezes pensar e repensar como fazer com aquela turma. Cada turma é uma turma, mas a exigência é fundamental na profissão. E a contribuição desses professores vem muito disso. E como eles eram exigentes, né? O quanto às vezes você pensava duas vezes antes de responder aquela questão. Aí você falava assim, será que está correto? Eu acho que esse rigor, essa importância que nós temos que dar a esse espaço e a esse profissional. E por isso ele tem que ser muito bem formado. Eu acho que é essa a contribuição. Você guarda a lembrança desses quatro. É, quatro? Tá bom. Não tem muitos. Tem muitos, mas nós temos que... Tem tempo. Você, professor. Ah, eu tenho três professores que marcaram, acho que cada fase também. Professor Ivete, no ensino primário, segundo ano de educação infantil, né? Pela rigidez, pela disciplina. Aí fase de garoto, professor Cafu, educação física, levava a gente para o interior, jogava bola, estava sempre junto conosco. E na faculdade, o professor Valdir. E esse sim, pela postura, pela clareza de raciocínio, pela maneira como ele nos passava o conteúdo. Essa é a relembrança mais recente e a que eu guardo hoje com mais carinho. Eu tive vários também. A começar por uma professora que chamava Rovena. O desafio dela foi duplicado, porque ela entrou para substituir uma professora muito querida. Então, ela teve muito cuidado com as relações, em nos fazer nos sentirmos sujeitos daquele processo. Lá, bem início da década de 80, isso não era muito comum. A coisa já vinha pronta e a gente só assimilava, ela tinha esse cuidado. Depois disso, eu tive um professor no ensino médio, que um dia eu encontrei o seguinte, o José Carlos. Se hoje eu sou professora, você tem uma grande parcela nessa minha decisão. Ele era professor de língua portuguesa e ele tinha um cuidado em nos fazer entender as figuras de linguagem, aquela coisa toda que era difícil de estudar, mas ele usava de toda a metodologia possível. Uma sala com 60 alunos e ele conseguia nos fazer viver a língua. A aula nunca foi tediosa. Rigoroso, a gente tinha que dar conta daqueles conceitos, mas ele conseguiu fazer isso muito bem. Na faculdade, não poderia deixar de ser Monique Andres Nogueira, que depois foi minha orientadora no mestrado. Monique foi professora de arte e educação e ela dizia uma coisa que eu nunca me esqueci e eu trago isso como lição. A gente vai para a escola, seja a escola de educação básica, seja a escola de ensino superior, para aprender a ler, a ler o mundo. É para isso que a gente vai para lá. Primeiro a gente aprende a ler a palavra, mas a gente precisa aprender a ler o mundo. E uma função que a educação tenha essa, de ampliar as possibilidades de leitura de mundo. Miriam, você acha que esse sentimento é o que ainda leva um grupo de pessoas a procurar essa profissão? Porque, se não estou errada, há uns 5 anos, 10 anos, ninguém queria ser professor. Estava tão desmoralizada a profissão, tão mal remunerada a profissão, que sobravam vagas. Eu não sei como é que está isso hoje. Essa procura aumentou porque nós temos que reconhecer que a questão salarial também teve uma melhora, se nós compararmos com esses anos anteriores. O que leva essas pessoas a procurar essa profissão hoje? E essas duas questões, a procura aumentou realmente? Então, se nós pensarmos, Suzete, a questão da profissão, ela sempre foi bastante problemática ao longo da nossa trajetória. As queixas, as reclamações, as condições precárias, a questão salarial, está pautada nesse país desde o século XIX, quando o sistema escolar começa a ser organizado de forma mais sistemática. Então, essas questões são antigas, elas não são novas. Péssimos salários, infraestrutura precária, condição de atuação do professor, formação. Mas nós estamos numa sociedade em que a profissão, eu falei isso agora, acho que uns 15 dias atrás, quando estive em Rio Verde, falando com alunos de licenciatura. Eu dizia, olha, a questão hoje da profissão passa sim pela questão da remuneração, por um bom plano de cargos e salários, passa pelo reconhecimento financeiro da profissão. Então, nós não podemos ter uma profissão tão incompatível do ponto de vista, formação é igual a salário, em detrimento das demais. Isso tem sido um grande problema no caso da educação brasileira. A educação básica e as redes municipais e estaduais, isso é mais impactante. É óbvio que o aluno que vai ao longo de sua trajetória, que cresceu, ampliou, de formação, chega no ensino médio e ele entende a dinâmica das escolas, em especial da rede pública ou das redes públicas no Brasil, ele vai dizer, ele sabe que o professor não é o profissional melhor remunerado, ele sabe que há desafios. Se bem que muito idílicamente eles acham que nas outras profissões os problemas vão acontecer. Na verdade, com o professor, ele está no cotidiano, o aluno passa 200 dias com o professor. Então, ele escuta, ele vê, ele acompanha. Ele se influencia, né? Isso, é claro. Então, assim, isso também tem impactado se o aluno quer ou não quer a licenciatura. Agora, essa interferência na vida, sim, mobiliza o aluno para que ele seja professor. Ele diz, nossa, o Salveano foi tão bom que eu quero ser professor. A experiência de matemática que eu vivi na sala de aula, isso me leva. Eu já vi adolescentes falarem isso, que depois que passaram pelo ensino médio, eles queriam ser professor por causa daquele professor. Então, essa experiência vai ajudar o aluno a tomar a decisão. Isso, e parece que essa questão financeira nessas escolas de ensino médio, ela acaba não sendo um problema. Parece que esses professores têm uma remuneração melhor do que os professores da rede pública. Estou errada, Salveano? Sem dúvida. Não é? Então, eles acabam impactando isso também. Mas essa procura aumentou? Olha, nós temos um aumento. Mas se a gente pegar, como é que nós temos a distribuição da profissão no Brasil? É óbvio, nós temos mais jovens que querem, mas isso também ainda não é suficiente para resolver o problema, por exemplo, dos professores de matemática, física e biologia. Eu vou lembrar essas, que é um pouco mais complicado. Da rede pública de ensino, por exemplo, pensando no ensino médio. Ainda temos um déficit muito grande. Os professores formados nessas áreas, eles não vão atuar predominantemente na escola de educação básica pública. E no caso brasileiro, o Suzete tem um componente interessante para a gente pensar. A maioria dos alunos de fundamental e médio são de escolas públicas. A inversão acontece no ensino superior. Então, os alunos que cursam ensino fundamental e médio na escola privada, no caso brasileiro, é a minoria da população. Então, se nós pudermos dizer, os alunos estão onde, majoritariamente, na escola pública, fundamental e médio. Depois, investe. Depois, eles estão predominantemente no ensino superior privado, que é a expansão maior. Mas, no caso brasileiro, pagar bem um bom profissional, professor, é pagar bem nas redes, municipal e estadual. Exatamente. É nessa dinâmica que nós temos a maioria dos profissionais. Então, assim, essa carreira, o Salviano aqui hoje vai servir como exemplo, que é lá na escola privada. Esse é um público bem menor. A quantidade de professores atuando aqui é bem menor. E aí, nós temos um grande desafio com a mudança da legislação hoje com a questão da conta. A gente tem perguntas sobre isso, não é, Suzete? E nós vamos, depois do intervalo, ver um professor que está quase se aposentando, que, apesar de todas as dificuldades, afirma que vai sentir saudade. Já, já a gente volta. Eu daria tudo que tivesse Pra voltar ao tempo de criança Com pó de giz Vamos conhecer agora a história de uma professora do ensino fundamental que está prestes a se aposentar. Ela garante que vai sentir saudade de lecionar, algo que, segundo ela, é feito com muito amor à profissão. Pegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Digo alô aos amiguinhos e bom dia, professora Não esqueço do sorriso para a nossa diretora Vamos conhecer agora a história de uma professora que tem quase 25 anos de experiência É a Maria Amélia, que veio de uma família de professores e gostou tanto que seguiu Até hoje, é verdade A minha família toda, né, iniciou trabalhando em escolas, né E isso acaba fazendo com que a gente tome gosto Chegar na nossa escola, cumprimento toda a gente É bom começar o dia animado e contente Ah, ela é legal, divertida Ela faz várias coisas pra agradar a gente E eu estudo aqui na escola faz muito tempo Quando ela chegou, eu pensei assim Nossa senhora, ela vai ser muito difícil Mas, na verdade, ela é ótima Foi a satisfação de ensinar os garotos, os meninos, as meninas Ver que eles aprenderam É o feedback que eu recebo deles Por exemplo, em uma avaliação Ao ver meu aluno lá na frente, galgando outras coisas Você passar por... Ir a um determinado lugar e encontrar um aluno E ele te reconhecer Nossa, você foi minha professora Então isso aí é satisfatório É muito emocionante Aí sim, vale a pena ser professora Passou na sua cabeça em desistir, parar de dar aula? Não, pra falar a verdade, não Nem com todas as dificuldades Nem com todas as dificuldades Porque se você for pensar em remuneração Você nem entra, você desiste realmente Falam que o professor Ele é como se fosse um vício mesmo Então a gente não consegue largar Às vezes de férias, você logo está querendo voltar Então eu nem sei se vou conseguir Ao me aposentar Ficar os dois períodos em casa Julio do ano que vem A professora Maria Amélia vai se aposentar E você vai ficar muito triste? Vou, eu vou ficar com bastante saudade Eu vou sentir saudade sim da professora Amélia Porque eu gosto muito dela Eu acho ela muito interessante Muito legal Interessante Suzete Gosto muito dela Ela é uma professora muito interessante Marcelo Marcelo, professor Salviano Maria Fernanda Lima, aluna do WR Diz que você é o melhor professor Dedicado E que uma vez você ajudou Mesmo estando operado E isso marcou muito a vida dela Que ela é muito grata a você O que você disse pra Maria Fernanda E também o que você diz Sobre os alunos de agora E os seus alunos de há 15 anos Porque quando eu convidei o professor Salviano Ele falou Posso falar tudo o que penso? Eu falei, deve Então já aproveita e fala agora Bom, com relação a Maria Fernanda Ela é uma garota extremamente esforçada Dedicada Que por um capricho ainda não conseguiu entrar na universidade E assim, quando a gente encontra um aluno que se dedica Prestativo, trata você com educação A gente realmente faz qualquer sacrifício Dentro do possível pra poder ajudar Assim como ajudei a Maria Fernanda Ajudei muitos outros E vou continuar ajudando enquanto tiver condições de fazer isso Agora quanto à questão do aluno antigo, aluno agora O que eu vejo hoje é que a informática Ela tá muito assim A internet trouxe a informação Na palma da mão desse garoto Muitos antes, na minha opinião Eles tinham um professor com uma fonte inclusive de informação O professor passava a informação Além de tudo, além de orientação Hoje esse garoto Ele clica na internet Digita o assunto Ele tem a informação todinha Ele tem o exercício pra resolver Digita o enunciado Sai a solução toda pronta Então o professor hoje, na minha opinião Ele tá mudando um pouco a função Eu vejo mais como orientador Aquela pessoa que vai estar ali assessorando Aparando quando tiver um deslize Faz isso, é melhor se fizer assim Acho que isso... E essa informática não coloca em xeque muitas vezes O trabalho de vocês, não? Eu acho o seguinte Que depende de professor Aquele professor que, na minha opinião Ficar preso a ser apenas aquele que passa a informação Esse sim, eu acho que pode se complicar Mas aquele que se preocupa em orientar E tentar entender, motivar Esse não, acho que Esse não tem como substituir A máquina, acho que não vai substituir Você concorda, Kessy? Você que trabalha com essa formação Isso é levantado também, essa preocupação? Porque eu já ouvi professores falarem Que é o seguinte O professor sofre hoje muito mais Pra entrar na sala de aula Porque se ele tiver Se ele tiver alguma dúvida Ou se em algum momento Ele não conseguir responder todas as questões Ele é não só questionado Como pressionado pelos alunos Existe essa preocupação? Muda-se essa formação em decorrência da internet? Primeiro a gente tem que considerar duas coisas Informação é uma coisa, conhecimento é outra O conhecimento exige um esforço pessoal Em se apropriar disso Isso passa a te compor como sujeito E a informação eu posso simplesmente Passar os olhos por elas Então o que a gente sempre trabalha Nessa perspectiva De que o conhecimento É um tratamento diferenciado Por meio de um processo De elaboração, de experiência Com aquele objeto de conhecimento Então a própria ideia da concepção De você conceber É sentir em si o germe Se a gente pegar lá na estrutura da palavra Você tem que se apropriar dessas coisas E o próprio professor tem que pensar Como o professor Marcelo disse Não dá mais só para ser informação Então agora quando eu trabalho Numa perspectiva de qualquer área do conhecimento Eu tenho que também pensar Em como que aquele conhecimento Pode fazer um diálogo com a vida E isso é pensando o seguinte Em qualquer disciplina Como é que você percebe essas coisas Como é que você lembra disso Em algum episódio da sua vida Eu trabalho com a disciplina de gestão Num curso de educação física Tem lá várias concepções de gestão Então também fazer esse aluno Pensar um pouquinho sobre a vida escolar dele Como é que ele vai colar E pegar isso pronto da internet Não tem como, né? Aqui trazendo bem para os desafios Que a gente enfrenta Então eu acho que o professor Tem que ter esse esforço De pensar e de propor a esse aluno Formas de que ele possa dialogar com esse conhecimento Mas não mais naquele parâmetro De que ele é simplesmente uma informação Mas que ele é conhecimento Olha, muitas perguntas Pelo telefone e pela internet O professor de geografia Wesley Quer saber da professora Miriam A partir da lei Darcy Ribeiro Que é a lei 93, 94, 96 O professor melhorou Melhorou ou piorou? Eu quero que você faça um paralelo O que é bom e o que é ruim Após a aplicação dessa lei E também vou colocar já E você pode comentar A Oliveira diz o seguinte Cumprimenta a todos E diz que as pessoas Que comandam esse país Deveriam ser gratas Com a classe docente Dando salários mais justos E melhores condições de trabalho Afinal, sem os professores Eles nem estariam exercendo As funções que hoje ocupam As pessoas que comandam o país Porque eles tiveram professores Que mandam um beijo para a namorada dele Que é a Simone Maria Que com muito orgulho Ele diz que é professora E que muito contribui Com a educação e a formação Dos cidadãos brasileiros Parabéns Oliveira Comente professora Então, a LDB É a nossa lei de diretriz E base da educação nacional De 96 Ela determina Qual é a formação exigida Para que o professor Ingresse na profissão Havia também inclusive A prescrição de um tempo De 10 anos Que era a década da educação Para se adaptar Qual é a exigência Que tem lá Para que o professor Seja professor No ingresso da carreira No ensino Na educação infantil A educação infantil Ainda se prevê Em caráter excepcional O nível normal Antigo A escola normal Que era de nível médio Que a gente diria hoje Mas para o fundamental E médio A formação em licenciatura Estava aqui provocando Salviando agora Com relação a isso A licenciatura Passa a ser uma exigência Então Nós temos que considerar Que de fato Isso aponta Para uma melhoria Significativa Desse profissional Ele tem que ter Uma formação mínima Para ingressar na carreira Claro A gente tem A partir da LDB Então Toda uma política nacional Que favorece A formação de professores E isso também É uma outra questão Importante Para a qualidade Da educação brasileira E a formação Então assim Exige-se que o professor Por exemplo Que ele não seja Mais um mero Dador de aula Entre aspas Uma expressão Que de vez em quando A gente brinca entre nós Mas ele é agora Alguém que pensa A escola Alguém que pensa A educação Para isso Você precisa de formação Alguém que vai Interferir Inclusive Qual o caminho da escola Ele tem que pensar O projeto político Pedagógico da escola Coletivamente Ele é também Responsável pela gestão Então ele tem que discutir A gestão na sua formação Ele é também responsável Pela avaliação do aluno Todos esses elementos Estão apontados Na lei de 96 Que traz Nessa LDB Que traz essas mudanças Agora vocês podem dizer Para mim assim Miriam Mas isso não se concretizou De fato Na plenitude Do que exige A legislação Sim Mas se nós pensarmos Nós somos muito jovens Do ponto de vista Da realização Desses processos históricos E aí Eu vou ter que concordar Que a gente tem De fato Um grande desafio Para a questão salarial Sim Eu quero Que os nossos professores Têm os melhores salários Porque eles formam Todos Os outros profissionais Eu acho muito engraçado Outro dia eu escutei Quase que a ser uma briga Sou meio briguenta Desculpa aí Mas quase que a ser uma briga Alguém falou assim O que nós mais temos Nesse país É a custa de administração E de pedagogia Que não gera riqueza Para o país Eu falei Alto lá Com relação a administração Eu não vou falar nada Deixo para os administradores Mas com relação ao pedagogo Quem é que gera riqueza Desse país Passa ou não passa Na mão de um professor A grande maioria Daqueles que geram riqueza Nesse país Passa Lá da alfabetização Até seja o nível A etapa que ele resolver parar Mas passa pela formação De um pedagogo Professor de alfabetização Primeiro, segundo, terceiro, quarto Quinto ano Gente Cinco anos Então como que você não paga Bem um profissional desse Como que o Estado Faz uma política educacional Que não valoriza Aqueles que formam Os jornalistas Aqueles que formam Os câmeras Aqueles que formam Passamos nas mãos Dos professores Em grande maioria Claro, nós temos que Deixar os autodidatas aí Mas a grande maioria De todos nós Então O professor Tem que ser sim Um profissional Excelentemente remunerado Ou ele faz E bem preparado Bem preparado Bem informado E a lei Eu acho que nesse aspecto Traz mudanças sim E benefícios E benefícios Precisamos de melhoria Mas Nós vamos para mais um intervalo Voltamos daqui a pouco Nosso último bloco Com as considerações finais Dos nossos convidados Música 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 A base de toda conquista Música A base de toda conquista É o professor A fonte de sabedoria A Miriam já colocou aqui Precisa ser feita E a importância Da valorização Desse profissional Nós vamos ouvir agora A opinião Da presidente do Sintego Que é o Sindicato Dos Trabalhadores Em Educação de Goiás Que é a Ieda Leal E ao meu lado E ao meu lado está A presidente do Sintego Ieda Leal Ieda Por que as pessoas Ainda querem ser professores Apesar de tantas dificuldades Encontradas? Mesmo tendo todas as dificuldades Nós insistimos E acreditamos Que é dentro da escola Que é uma sala de aula Que nós vamos ajudar O mundo a ser melhor Você acha que é o amor A profissão Que as pessoas querem Se tornar professores? Muito mais que o amor É o compromisso Com uma educação pública De qualidade E eu acho que isso É que move Todos os trabalhadores Que hoje estão envolvidos Na educação A insistir Em continuar Nas escolas Mesmo tendo escolas Com estrutura inadequada Mesmo tendo A não valorização Chegando tão rápido Como nós merecemos Nós continuamos insistindo Que esta profissão Que nós escolhemos Que nós nos formamos Que nós nos habilitamos Para sermos professores Nós continuamos Dentro da escola Acreditando Que nós podemos mudar E fazer a diferença Na vida de cada ser humano Do Brasil Verdade, é verdade Olha E o Rafael Cuvinell Diz que o professor Salviano Também fez a diferença Na vida dele É muito mais O professor Salviano É muito mais que o professor É nosso amigo Nos ajuda de todas As formas possíveis Somos honrados De ser seus alunos O que mais Gostaria de prestar Uma homenagem Ao professor Salviano Mas o Rafael também E tem uma outra Uma pergunta Uma colocação De uma outra pessoa Anitta Martins Diz que Em homenagem Aos professores Quer só lembrar As palavras De Cora Coralina Feliz aquele Que transfere O que sabe E aprende O que ensina Comente querida Mesmo porque Hoje em dia Quem tem informação Tem o poder Então você O professor Para mim Ele é de uma Generosidade Enorme Porque ele Transmite aquilo Que ele adquiriu E eu costumo dizer Quando eu converso Com adolescentes Que a única coisa Que ninguém tira Da gente É o conhecimento Você perde emprego Você perde Heranças Você perde Saúde Mas o seu conhecimento Você não perde Não é isso E o professor Ele está num lugar De exposição Ele é formador De opinião E ele é lido Como pessoa também Daí a importância Do compromisso Ético-político No exercício Da sua profissão Ele precisa ser Aquela pessoa Que acredita Que pratica As coisas As quais Ele se dedica Também a ensinar E sobre isso Tem um livro Que eu gosto muito Que é O Bom Professor E Sua Prática Em que o pesquisador Foi entender O que é que tem Um bom professor E ela fez essa pergunta Para alguns alunos Que estavam se formando Professores E todos eles disseram Que o bom professor É aquele que ensina Algo para além Da sua matéria Para além da sua disciplina Conhecimentos Que nós levaremos Para o resto De nossas vidas conosco Que se constituirão Em nossas chaves De leitura de mundo Muito bem Professor Salviano O que você disse Para o Rafael? Eu quero só dizer Que eu também recebi Aqui pelo meu Telefone Telefone celular Algumas manifestações De carinho E reconhecimento Ao professor Salviano E tem aqui também Algumas coisas Para a Keza Que agora eu coloco Bom Pelo que o Rafael Colocou Mais um garoto Que a gente Teve o privilégio De conhecer E vai seguir Um caminho Muito glorioso Por toda essa vida Quanto ao que foi colocado Agora há pouco Sobre a postura Eu acho que o professor Assim como a Keza Falou Tem que ter uma postura Não é só o conhecimento Não é só a informação Tem que passar um exemplo Ele está sendo visto Por todo mundo Então eu me preocupo Muito com essa questão De como me importar Como me dirigir O aluno Como tratar o aluno Isso tudo Acho que faz Do professor Uma figura Muito importante Não só o conhecimento Claro A gente está ali Para trabalhar Informação Para fazer com que ele Se motive a estudar Mas a postura Na sala de aula É fundamental Eu tenho aqui A Sara Helena Aluna da Keza Que parabeniza a todos Pelo programa Pela professora Que é muito dedicada Sabe passar o conhecimento E que ela tem De forma a contribuir Para o nosso crescimento E também a Poliana Belchior Se não me engano Aluna Professora Napu Que ela manda Um grande abraço E parabeniza Pelo dia dos professores Miriam Mas comenta isso Para mim Essa frase Da Coracoralina Porque parece que Sintetizando É isso mesmo Você aprende Quando você ensina E hoje nós aprendemos Ainda mais Então nós não somos Detentores do saber Universal Impossível Na realidade De mundo Que nós temos hoje E nós aprendemos sim No cotidiano Com esses alunos E eu Defendo De que nós Nos tornamos E eu gosto De dizer isso Por isso Quando alguém Vai se aposentar Eu digo Um bom professor É como um bom vinho É Envelhece Envelhece Com mais sabor E com mais sabedoria E por isso A gente também Aprende com os alunos Ao longo de nossas vidas Com mais pequenininho Hoje Né Com esses meninos Da era digital Que são os nativos Virtuais Com os nossos alunos Na graduação Então nós aprendemos E com certeza Esse é um trabalho Coletivo Da humanidade E por isso O professor Também se faz Na labuta Se faz No cotidiano Se forma Também No cotidiano Gente Nosso tempo acabou Infelizmente Eu quero agradecer A Kézia Pela sua participação Aqui Ao professor Salviano Também a Miriam Foi um prazer Recebê-los Mais uma participação Raíssa Veiga Diz que você é o melhor Professor que ela já teve E que ela é muito grata A vocês Nós estamos colocando Essas participações Porque queremos também Prestar uma homenagem A esses três Estendendo aí A todos os professores Que nos assistem Parabéns Sheila, boa noite Obrigada Parabéns mais uma vez A você que nos acompanhou Não perca o reprise Sobre todas as coisas Próximo sábado Às 19 horas E segundo Estaremos aqui Com mais um tema Para você Até lá Até lá A vida Se abrirá Num feroz carrocé E você Vai rasgar Meu papel O que está escrito Em mim Comigo Ficará guardado Se lhe dá prazer A vida segue Sempre em frente O que se há de fazer Só peço A você Um favor Se puder Não me esqueça Num canto Qualquer A você A você